Apocalipse foi o tema da festa de aniversário de Israel Novaes. O cantor comemorou os 29 anos em Goiânia em grande estilo. Israel já é conhecido pelas festas badaladas. Geralmente comemora o aniversário com essas festas temáticas. De onde vem essas inspirações? Olha, eu gosto sempre de trazer alguma coisa nova, né? Todo mundo quando eu venho com uma ideia, alguém fala assim, mas será que o povo vai vir? Eu falei assim, a gente tem que obrigar. Mas é obrigar no sentido de quê? Eu acho que você tem que explicar, né? Explicar como é que é o visual, qual é a intenção. Eu acho que tudo tem que ter um moral da história e ter um moral da história, né? Apocalipse, não apocalipse como um fim, mas como uma oportunidade de a gente ter um novo começo, né? Eu acho que se as pessoas começarem a olhar mais para isso, as pessoas começam a entender que muita coisa já está acontecendo, né? E a culpa diretamente e indiretamente também é nossa. Então, tem um moral da história, vai ter algumas coisas ainda aí de surpresa na festa, que eu acho que vai fazer a galera pensar um pouco sobre tudo as coisas. A festona contou com a presença de muitos amigos famosos. A gente vive na correria aí, e aí quando tem oportunidade de estar comemorando o aniversário de um amigo, né? De um grande amigo, e dessa forma é bacana demais. Eu estou me divertindo, eu tenho certeza que vou me divertir muito ainda essa noite. Achei muito legal a ideia dele, né? Tão diferente, nunca vi em uma festa assim, e achei bem legal, visto assim, todo mundo gostou muito. Esse cara é amado demais, né? Tem que vir do Rio de Janeiro, vale a pena. É um cara muito querido. A gente está aqui com o maior prazer, a festa é linda, maravilhosa, né? E os convidados foram para a festa vestidos a caráter. Então, onde veio essa inspiração? Ah, foi bagunça mesmo. Falei, ah, fui inventando um pouquinho, colocando algumas coisas da festa e um pouquinho meu também. Ah, e essa maquiagem, gente? Olha essa maquiagem. Eu mesmo que fiz, eu mesmo. É um estilo meio rock and roll, meio apocalíptica também. É, e aí a gente foi misturando e veio. É uma festa temática diferente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar assim, né? Achei muito legal, achei bem alternativo. Eu como DJ, achei sensacional, tem muito a ver com a minha vibe, então eu estou me sentindo em casa. Eu amei, amei. Achei super criativo. Teve quem improvisou a fantasia de Última Hora. Nayara Zevedo, olha esse look que maravilhosa. Meu amigo, eu descobri agora, na hora de Última Festa. Meu style, ele mandou pra mim, eu cheguei em casa, ela monta isso pra cama. Falei, que isso? Falei, minha filha, eu mando a cama, mas tu tem que ser chato. Eu cheguei em casa e falei assim, cara, o que eu visto pra aquela festa? Apocalipse. Falei, onde eu vou arrumar isso aí, gente? Falei assim, não, vamos de preto mesmo, que o preto não tem erro. O mais novo casal do sertanejo, Mayara e Fernando, também marcou presença na festa. Tô sempre vindo agora aqui pra Goiânia, não fui... Tô me arrastando pra cá, gente, tô me arrastando. Arrastou você pra Goiânia? Tô arrastando, viu? A gente tá tendo um tempinho, sim, essa semana, graças a Deus, tem uma semaninha boa aí. Aí ele veio pra pescar, veio pra ver o Israel. Fizemos uma festa incrível. Ontem foi o aniversário dele. Na verdade, ela fez uma festa pra mim. E hoje a gente emendou. Nossa, a gente emendou, a gente veio pra cá. Israel já é meu companheiro já há muitos anos. E aí juntou a fome com a vontade que eu já tava aqui mesmo. Falou, vamos embora, vamos pra festa, gente. A vida é uma festa, não pode parar. A vida é uma festa, gente.